A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E MORREU Contra... Pausanias? 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 Pausanias chantageou Lagos de Arcádia. Ele manteve a família do Arconte Refém para que ele auxiliasse o culto do Cosmo. Lagos? Isso é verdade? Nós ouvimos isso de outras pessoas, mas não acusaríamos um rei sem algo mais definitivo. Lagos enfim nos traiu. É mais corajoso do que imaginei. Você merece morrer pelos seus crimes. Como ousa ameaçar um rei? Pausanias, você não é mais rei. A partir deste dia, você está exilado de Esparta. Por Atena e Ares, eu juro que vão se arrepender. A justiça será feita. Você terá sua justiça, Rei Fantoche. Perdoe-nos, meu rei. Minha filha não podia permitir que ele ficasse no poder. Claro que não. Você é mais do que mereceu a sua cidadania. Esparta lhe deve gratidão e devolve sua casa para você. Sua casa foi devolvida? Nossa casa, criança. Vamos sair e deixar a corte trabalhar. Estarei lá fora. Pensava que ia ter briga. Afinal, não teve. Sobre Pausanias, seria bom dar um jeito nele o mais depressa possível. Eu vou. Ele é um cultista, afinal. Depois de acabar com ele, me encontro em casa. Com prazer. O rei Pausanias é membro do culto do Cosmo. Eu mesma tenho que matá-lo. Beleza, salve, salve, galera. Tudo beleza com vocês aí desse lado. Galera, estamos aqui de volta ao Assassin's Creed. Eu acho que o jogo deve estar quase terminando, cara. Eu coloquei um vídeo que foi a descoberta de Atlântida quando a gente passou por lá. Só que, infelizmente, o YouTube bugou. E o som ficou horrível. Horrível mesmo, ficou praticamente sem som. Ficou todo bugado. Não sei porquê. Mas isso aconteceu. Eu tinha testado. Eu costumo testar os jogos antes de soltar eles. Mas, às vezes, acontece. De maneira que eu apaguei, galera. Apaguei o vídeo. E o que aconteceu? Vou explicar a vocês. Apareceu na nossa frente Atlântida. Depois, a gente teve com os artefatos da medusa dos outros monstros que a gente matou. A gente pôs esses artefatos e a gente selou Atlântida. O que você pensa que vai abusar do menino? E quantos? Sai, 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 sai. Beleza. Dá uma raiva isso nesse jogo. Você vai na direção certinha. Ao invés de ele ir, cara. Sai, 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 sai. Boa. Boa. sair na hora certa. Esta é a razão. Há, não perigo. Não porra. Não! considereda. Não! Sai, 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 sai. Boa, 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 boa. É isso. Não, 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 não! Vou aproveitar esse cara aqui pra poder encher minha barra de energia Toma, vai buscar que é tua Sai, sai e sai Beleza Sempre alguém vindo, né? Incrível Sai, 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 sai Beleza, é nóis Vai ter mais possível Deixa eu dar aqui um especial nele Não, 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 peraí, peraí, peraí Vamos começar Sai, 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 sai Uma curinha esperta. Só que agora, o problema de eu lutar aqui é que vai ficar aparecendo esses caras chatos pra caramba. Deixa eu apagar eles aqui pra ver se eles não vêm pra perto de mim. Se eles me deixam em paz. Olha pra isso, eles vão ficar vindo direto, mano. Vai sair disso. Não, 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 não. Sai, 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 sai pra lá, sai, 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 sai. Cura é nóis. Sempre é um cruzado, né? Beleza, isso. Quero fazer uma cura aqui rapidinho. Ou não? Sai, 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 isso. Cara, é muita gente aqui. Beleza. Cada vez que fica chegando mais. Pera aí, eu não sei o que tá acontecendo aqui. Porque eu acho que eu ficar lutando com ele por aqui não vai dar certo. Menos um. Menos outro. E... Toma. Mas é que eles já estão vindo pra cima de mim, então. Deixa eu apagar aquele spray. Não vim de novo. Beleza. Eu sei que eu consigo dar um especial nele aqui. Talvez qualquer consiga matar ele. Ok. Executar o cutista. Se eles deixarem, né? Mas eles não vão deixar. Matei. Matei. Beleza. Tá de boa. Por acaso, eu não esperava que viesse pra essa cena. Sumiu. Geralmente não vem. Tinha uma caveira aqui. Uma caveirinha de coelho. Sua primeira caça. Por que alguém teria levado? Só tem uma pessoa que poderia ter levado ela. Nicolaus. Ele ainda se importa. Talvez ele acabou pensando neste lugar quando nos virmos. Aconteceu comigo. Parece que eu não era a única com saudades de casa. Espero não estar incomodando. Brásidas! Entre! É bom ver vocês em casa mais uma vez. É muito bom estar aqui. Parou de treinar pra vir aqui? O que houve? Eu vou para Pilos assim que puder. Acho que talvez você também queira ir. Adoraria ajudar. Vamos embora. Eu adoraria retribuir o favor. O que nos aguarda lá em Pilos? Glória. Os atenienses estão fazendo Esparta recuar neste exato instante. Seria uma derrota devastadora para Esparta e não posso permitir isso. Você parece ter perdido a confiança nos guerreiros de Esparta. Os guerreiros nunca estiveram tão fortes. Mas estão enfrentando um poder que nunca imaginariam. Fala de Demos? Sim. É o que os rumores dizem. Uma força da natureza com corpo mortal capaz de cortar qualquer soldado no caminho. Se Demos está em Pilos, temos que detê-lo. Espero você lá no navio. Mas não demore. Cada momento perdido é outro Espartano morto. Alexios está em Pilos. Precisa fazer ele voltar, Cassandra. Fazer ele voltar? Temos nossa casa de novo. Seremos uma família. Não é tarde demais. Será que a gente consegue? É o irmão dela. Estarei... Dei mocho de volta. Não posso mais ir a tarde demais. Estarei de volta. Estarei ele de volta. A qualquer custo. Isso é sério, Cassandra. Pode ser nossa última chance. Eu entendo. Ele deve ter visto a verdadeira face dos cultistas a essa altura. Não importa o que você tenha que fazer. Faça seu irmão voltar. É preciso. Nada vai me impedir. Brásidas, não pode esperar. Será que é o fim do jogo? Cuide-se, Cassandra. Finalmente. Finalmente o fim do jogo. E aí? Beleza? Esse foi o que morreu. A gente vai atrás dele. Dei mocho. Não tem mais nenhum aqui. De boa. Missão concluída. Só quero mostrar... Só quero ver pra onde é a próxima missão. Nova gravação desbloqueada. A gente precisa de viabilidade de golpe. Lá não sei aonde. Então é assim. Deixa eu apagar isso aqui. E a gente vem pra onde? A gente vem pra aqui. Eu posso fazer uma viagem rápida já aqui. E vai ser isso mesmo que eu vou fazer. Depois vou pra lá. Vou fazer pra aqui. Então beleza, galera. A gente vai pra aquela ilha lá. Eu acho que primeiro eu tenho que descer aqui essa montanha. Beleza. Vou chamar aqui meu cavalo. Que assim vai ser muitíssimo mais rápido. Dez... Não. Mil metros. Mil metros até que não é muito. A gente chega ali num instante. De cavalo. Isso até ainda demorava. Agora... Assim... Eu tô achando a esperança que seja o fim do jogo. Porque finalmente, cara. Quem gosta de platinar. Quem gosta de fazer missõezinhas todas e tal. É até legal. Aconselho e não sei o que. Mas eu... E não sei até se eu não vou matar os putistas todos. Mas sinceramente... Queria ver... Se chegava logo ao fim do jogo. Vou pegar aqui que é barquinho. Vou roubar aquele barquinho. Consigo atravessar. Ou não. Não é preciso. Tô vendo que não. Dá pra gente passar aqui a volta. Vamos lá. Tá em chamas. Está de boa. Chegando ao meu objetivo. 300 metros. Tá ali na frente. Ok, vamos que vamos. Vamos, avancem! Vamos, avancem! Nada a ver, mano. A sério. Eu tô batendo no cara. O cara consegue defender. Nada a ver. Deixa eu pegar aqui esse aqui. Cadê o cara? Bem que tem esse aqui. Tô especial nele pra ver se é capaz. Abusado. Tô especial já nesse aqui. Acabar com ele. Pode ser que o outro chegue perto. Se eu quero, tá sendo morto. Tô especial já nesse aqui. E aí Embora também a amiga talvez eu chegar e aí e aí e aí a luta é apenas entre eu e você e é uma que você não vencerá E aí E aí E aí e vamos embora se braze das Mãe o sangue dele está em suas mãos é o seu e os seus amigos fechou a cabeça e nós podemos fazer daqui especial neles eu não quero matar você é né mas eu vou te deter e eu tome e é Eu gosto disso, né? Deixa ele pegar no fogo um pouquinho. Isso, aí sim. Sai, 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 sai. Ok? Como é que ele defende o meu especial ou não? Aí não. Aí tá de brincadeira comigo. Como assim, mano? Nada a ver. Ah, ele deve estar com alguma coisa para poder defender a espada de fogo. Algum tipo de proteção? Ok. Tá vendo? Eu não consigo atacar. Sai, sai, sai. Beleza. Então eu vou ter que tirar isso. Como eu não joguei com ele, eu não sei qual é a habilidade que ele está usando. Só sei que eu não consigo atacar. Não, 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 pera. Talvez agora eu já consiga. Vamos lá perto. Se continuarmos, um de nós vai morrer. Não é esse o objetivo. Você fez sua escolha. Espere. Pelo visto. Pelo visto, mesmo que ela quisesse tentar matar ele, cai a árvore em cima dela. Essa é a impressão que eu tenho. O que aconteceu ali? E ela que ficou presa. Ou será que é ele que está preso? Parece que é ela. Não sei o que passou na sua cabeça àquela hora. O quê? Tentar te salvar? Não foi o que pareceu. Falei para ficar fora do meu caminho. Mas aí está você. Então, sou a prisioneira até me matarem? Esse é o plano. Ou posso ir até aí e acabar com você quando der vontade. Mas antes disso, diga o que você sabe. Achei que seus cultistas tinham contado tudo. Parece que você está do lado deles. Mas eles não estão do seu. Acha que sou um fantoche? Então prove para mim. Explique por que estou do lado errado. Me convença. Eu te desafio. O que você quer saber? Tudo o que você diz ser verdade. Mas depois disso, eu te mato. Por que fui abandonado naquela noite na montanha? Ok. Foi a profecia. Não abandonou mais você. A culpa foi a culpa do culto. Naquela... Foi a profecia. Foi a profecia da Pitya. Os éforos espartanos disseram que não havia escolha. Uma profecia? Você e eu sabemos quem controla as palavras da Pitya. Eu sei. Um bebê amaldiçoado que deve ser jogado de um penhasco. Que tipo de profecia levaria a isso? A profecia dizia que você arruinaria Esparta. A profecia dizia que você era fraco. O culto queria você. O culto roubou você de nós. Para moldá-lo em algo que pudessem usar. Eu me moldei. No que? Era isso que você queria ser? Sou um deus. O culto me venera. O culto quer dominar o mundo. O culto quer controlar a nossa família. O culto quer manipular o futuro. Eles querem controle. De tudo e todos. As pessoas, a penas, não vão parar. Não. Não vão parar. Eu não vou deixar. E não vão me controlar. Estou ganhando essa guerra para eles. A que custo? A qualquer custo. Demoz. Estávamos te procurando. E você está aqui. Na sarjeta. Eu ouvi gritos. Não é nada. Saia! Agora! Você agiu onde não foi chamado, garoto. Eu não sou seu fantoche. E você não é o meu mestre. É claro, guerreiro. O impropério que não repetirei. Lembre-se que você se colocou na cela. Não me lembro dessa parte. Você precisa entender. Isso tudo é por Atenas. Cassandra. Pericles teria empobrecido a cidade inteira. As pessoas estavam vivendo na miséria. Por isso mandou matá-lo. Não se pode achar a gema perfeita sem quebrar alguns ovos de codorna. Ele não era o certo para nós. Ok. Você não é o certo também. Matar os seus adversários mostra o tipo de líder que você é. Ah! Eu só estou começando. Que pena que você não poderá assistir. Entre aqui na cela. Você veio me matar, não veio? Veremos o que acontece. Felizmente para mim. Há outras chamas que preciso extinguir. Eu soube de uma revolta. Mas já? Isso foi rápido. Eu tenho um plano. Os mortos não podem se revoltar. Não sei como pretende enfrentar um bando de rebeldes se não quer enfrentar uma só. O ato em si não cabe a mim. Os votos foram lançados. O que eu falei a você? O povo me deu seu consentimento. Eu uso o poder deles. Isso não é democracia. Achei que a política fosse um jogo para você, lembra? Pois é. E eu jogo para vencer. Vai se foder, Cléon. Eu não estou sozinho. O povo de Atenas se manifestou sem que eu levantasse um dedo. É assim que se trata uma rebelião. Eles não sabem com o que consentem. Você me ajudou em Atenas. Voluntariamente. Se ao menos você fosse mais como o seu irmão. Uma pena. O culto venceu, Cassandra. Agora, tenho que cuidar do barco que vai a Mitilene. Aquela gente terá um despertar violento. Ok, beleza. E eu agora tenho que acabar com isso. Já é isso? Toma. Toma. Já era. Talvez eu chegar também, meu amigo. Aí sim, hein? Já era. Essa daí, hein? Chegou cedo. Interessante. A morte talvez seja o maior bem para a humanidade, afinal. Se eles não forem os últimos, digo que temos que ir, e ir bem depressa. Sócrates vai cuidar desse malaca. Quando é que ele tirou isso? Já sabemos o que ele faz. Seja breve. As coisas dela, Barnabas. Quando é que ele tirou isso? Deixa eu apagar aqui, para essa gente não ficar me perturbando. Ok. 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 Essa é a missão, onde é que isso está? 200 metros, 300 metros, quase. E lá para cima. Ok. estar próximo, chamar o Ícaros para procurar o alvo. Mas antes disso, deixa eu ver se eu escalo pelo menos um pouco aqui desse paredão aqui e eu já chamo o Ícaro. Acho que Cleon viria a um lugar como este. Ok, vamos lá. Estou no nível 51, acho que era o nível 50 eles, não era? Nível 50, pelo menos é o que eu estou vendo ali. Está cheio de gente aqui. Cara, eu não sei se eu vou perseguir todos os cultistas. Sinceramente, não sei se eu vou perseguir todos os cultistas. Mas, talvez, não sei bem, mas depois de zerar, enquanto provas da corrupção. Como é que eu vou encontrar provas da corrupção? Tem muito baú por aqui. Essa aqui é verdade. Eu imagino que nessas provas devem estar dentro de algum baú. Tem um aqui mesmo por baixo. Será que dá para entrar nessa janela? Boa. Deixa eu ver esse baú aqui. Pode não ter problema, mas tem muita coisa aqui para a gente poder banhar. Bem, tem aquela opção lá do outro lado. Que talvez não seja uma ideia. Deixa eu descer aqui. Vamos até lá. Esse me larga. Esse aqui. Por cima. Deixa eu ver se eu vou por cima sem eles perceber que eu estou aqui. Deixa eu aproveitar. Essa aqui é. Parece que alguém cavou aqui. Hum? Alguém cavou onde? Baú trancado? Como assim, baú trancado? Para pegar a chave, preciso achar o comandante Phelos. Esta pá foi usada recentemente. Alguém cavou lá atrás. Tem muita coisa para pegar aqui. Sem que eles me percebam que eu estou por aqui, mano. É sério. E aqui? Areia. Pegadas de terra? Devem ser de alguém que já foi ao jardim. Vamos lá. Eu por acaso já sei onde é que é, porque eu já passei aqui e vi que cavaram por aqui. Ok. Há um baú enterrado na jardim de Cleon. Está trancado. Como assim? Um baú enterrado? Enterrado onde? Lá do outro lado, mano. Então vamos fazer assim. Mesma coisa, vamos por cima. Sem que eles me vejam. Se tiver que lutar, a gente luta. Mas é missão ninjutsu. Vamos lá para o outro lado. Vamos por aqui. Se tiver que lutar, eu luto. Mas é tipo assim. Quero fazer essa missão aqui na calada, no escondido. Será que vai dar? Opa, não, Bill. Talvez eu até tenha dado. Ninguém me viu? Boa. Como assim, cara? Está de brincadeira comigo? Não! Boa. Boa. Ele voou mesmo. Vai lá atrás dele? O que é que é a chave? De boa. Mas por que essa gente está toda atrás de mim, mano? O que eu fiz para merecer isso? Eu acho que está lá por aqui. Se eu conseguir que ele não me perturbe, está de boa. Só que já tem gente procurando o corpo. Vamos lá. Agora eu vou escalar por aqui. Vou tentar de novo. Sem que aquele cara que está ali me perceba que eu estou aqui. Vem para onde subir, não? Olha ele aqui, cara. Sério. O que esse cara está fazendo aqui, mano? Já era. Resolvido. Aquele cara está ali de vigia também. Ah, agora com a chave eu vou conseguir abrir aquele baú que estava lá do outro lado. Uhum. Esse aqui. Beleza. O que eu consegui? Sócrates tinha razão. Isso é exatamente o que precisamos. Vou passar por cima que eu não quero ativar. A gente já teve que matar alguns. Ficou de boa e tal. E não sei o que. Cara, acho que agora está de boa. Consegui sair do santuário. Ninguém me viu. Vou descer por aqui. Vamos até Sócrates. E como eu digo a vocês, ela não pula, ela voa. Fiz um loadingzinho agora. Olha só como a gente está. Está ali a 180 metros. E o vídeo já está ficando bem longo, galera. Vou só entregar isso aqui ao Sócrates. Está lá dentro. E não vão. Vamos lá. Obrigado. Obrigado. Vou sim, mas não sei discutir por isso. Mas Sócrates, Cléon é um homem do povo. Diga-me, ao ferir alguém com uma espada, você não seria responsável? Eu seria. E se você contratasse alguém para ferir outro, ainda seria responsável pelo ferimento? Ok, eu sou responsável. Sim, ainda seria responsável. Você é quase perspicaz demais e tem total razão. Se alguém for ferido por qualquer meio e nós tivermos um papel nessa dor, então ainda somos responsáveis. Então concordamos que podemos ferir, ainda que pela mão de outro. Correto. Então permita-me outra pergunta. Quem merece confiança? A maioria? Ou um só que detém o conhecimento? Eu vou com a maioria. A maioria está sempre certa. E quem está informando a maioria? Imagino que seguimos quem está no topo. E se você descobrisse que a pessoa no topo havia mentido para a sua maioria, o que você faria? Ok? Ainda seguirei o líder, procurarei outra pessoa. Quem mente para mim não merece minha confiança. E nem deveria, afinal se alguém mentiu para você uma vez, quem pode garantir que não o faria de novo? Sim, tem razão. Então concorda que quem mente para você não é digno de liderar? É claro. Oh, atenienses. Vocês não concordam que podem ser responsáveis por ferir alguém, mesmo que por meio de outra pessoa? Concordo. E seguiriam alguém se soubessem que ele mentiu para vocês em benefício próprio? Claro que não. Acima de tudo, portanto, peço e imploro que ouçam estas palavras. Aquele que vocês hoje seguem, mente em benefício próprio. Cleo mentiu para vocês para ter votos necessários para atacar Mitilene. E temos prova de que ele o fará de novo. Caso o navio chegue em Mitilene, o povo não terá chance de sobreviver. Agora que sabem da verdade, vocês podem reverter a decisão. Outra votação deve ser feita. A vida dessas pessoas está em suas mãos também. O navio tem que ser detido. A retórica poderia ter sido melhor. Mas ainda assim, acredito que as pessoas não possam negar a prova apresentada. É, a gente espera que sim. Mas nós só falamos. Fizemos muito mais que isso. Usamos uma prova e um argumento claro para criar uma situação que não só prejudicará Cleo, mas também salvará inúmeras vidas. Mas foi suficiente? O tempo dirá. Creio que notícias dos desvios de Cleo vão circular por toda Atenas. Seus cidadãos amam a cidade e o que ela representa. Ninguém a quer arruinada. E é isso aí, galera. Eu vou nessa. Quero agradecer a vocês por terem assistido aqui os meus likes e comentários com vocês. Que é assim que eu vou analisando se vocês querem que eu continue com esse tipo de série ou não. Mais uma vez, um abraço aí para quem está desse lado. Valeu, falou e fui.